Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan e estamos aqui mais uma vez para uma super aula. E a aula de hoje é de Geografia. Olha só o tema da nossa aula, Atividades Econômicas do Espaço Urbano. O objetivo da nossa aula é esse aqui, identificar as atividades que fazem parte dos setores secundário e terciário da economia, caracterizar as atividades industriais, comerciais e de prestação de serviços, identificar alguns problemas urbanos que ocorrem nas cidades. Olha só, analisa essa imagem comigo. Aqui a gente tem um shopping. Um shopping é um grande centro de compras onde tem um fluxo, um movimento muito grande de pessoas. Você consegue ter acesso a uma farmácia, a uma lotérica, a lojas de roupas, a supermercados, enfim, uma infinidade de atividades econômicas que estão presentes dentro do shopping. E o shopping fica em qual espaço da cidade? No espaço urbano, né? No nosso espaço urbano. Então, as atividades econômicas da cidade estão relacionadas diretamente às ações que acontecem na área urbana do município. Dentro do espaço urbano, a gente pode identificar dois setores específicos da economia, que é o setor secundário e o setor terciário. No setor secundário, a gente tem as nossas indústrias. E no setor terciário, a gente tem o comércio e a prestação de serviços. Mas o que são as indústrias, professor? As indústrias são os espaços onde eles recebem a matéria-prima e transformam em produtos que vão chegar até as nossas residências, tá? Alguns exemplos. A indústria de laticínios, né? Leite, iogurte, queijo, manteigas, tá? A indústria teixo, que produz os tecidos, tá bom? Aqui, a gente tem muitos produtos que são consumidos diariamente nas nossas residências, que vêm das indústrias. O arroz que a gente consome, o óleo, o biscoito que você gosta de comer, todos esses produtos vêm das indústrias, tá bom? E a matéria-prima é o quê? É o material que as indústrias utilizam para fazer os seus produtos. Um exemplo. O macarrão que você consome, ele é feito de trigo, então trigo é a matéria-prima, tá? A matéria-prima, geralmente, ela vem do setor primário, tá bom? O setor primário é um setor que produz as matérias-primas da indústria. Aqui, em Imperatriz, a gente tem alguns exemplos de indústrias. Nessa primeira imagem, a gente tem o setor de distribuição, por onde saem as mercadorias, de uma indústria de imóveis da nossa cidade, que produz sofás, produz camas. Nessa segunda imagem, a gente tem uma indústria de celulose, que produz celulose, que produz papel, aqui na nossa cidade. Na terceira imagem, a gente tem uma indústria de café. Aqui na nossa cidade, a gente tem uma indústria que produz café e diversos outros tipos de alimentos. E também temos uma indústria onde produz doces. Olha só que gostoso! O comércio, o que é o comércio? Você sabe? O comércio, ele consiste em uma relação de compra e venda de mercadorias. E ele pode acontecer de diversas formas. Aqui no exemplo, a gente tem uma feira. Existem diversas feiras na nossa cidade. A gente tem a feira do Mercadinho, a feira do Bom Sucesso, a feirinha do Bacuri. Nas feiras, está presente essa atividade econômica do comércio, que é de qual setor? Do setor terciário da economia. E a gente também tem o calçadão, onde as pessoas vão para comprar roupas, enfim, comprar uma diversidade imensa de produtos. Já no setor de prestação de serviços, a gente tem uma variedade muito grande também de profissionais que desenvolvem essa atividade econômica. Os médicos, os fisioterapeutas, os cabereleiros, tá? Todos eles desenvolvem prestações de serviços. E aí a gente tem dois exemplos para vocês. No primeiro exemplo, nós temos as faculdades, as escolas, tá? Essas instituições, elas fazem parte do setor terciário da economia. Por quê? Porque elas estão prestando um serviço, tá bom? E no segundo exemplo, nós temos as clínicas médicas, os hospitais. Mas, eles também prestam serviços. Logo, ficam no setor terciário da economia. Com o crescimento das cidades, acontecem o quê? Alguns problemas urbanos, né? Nem todas as cidades foram projetadas para receber uma grande quantidade de pessoas. E quando uma grande quantidade de pessoas se deslocam para essas cidades, acabam acontecendo alguns problemas. Um dos problemas são as moradias. Observa nessa imagem. Ao mesmo tempo que você vê ao fundo uma grande quantidade de prédios, a gente vê aqui na frente, casas precárias construídas em cima de morros, tá? Que são as famosas favelas, tá bom? Por que que isso é gerado? Porque a cidade, ela não tem como comportar essa grande quantidade de pessoas que não tem renda para ter uma moradia digna, né? Com o mínimo de conforto. E aí, o que que acontece? Elas procuram morar em uma região mais afastada, que não tem infraestrutura, que nesse caso são as favelas. E nessa imagem está mostrando justamente isso. Uma região muito pobre, sem infraestrutura, e uma região mais privilegiada de pessoas ricas, de pessoas que têm um poder aquisitivo muito maior. Outro problema das grandes cidades é que o quê? Não tem emprego para todo mundo. Então, muita gente sai do interior para morar nas capitais, tá? E aí, quando chega lá, infelizmente, não tem como trabalhar. Aqui, por exemplo, a gente tem uma fila imensa de pessoas que estão procurando trabalho. Muitas pessoas, quando não conseguem o trabalho de maneira formal, carteira de trabalho assinada, o que que elas fazem? Acabam se transformando em autônomos, desenvolvendo algum tipo de atividade informal. Vendendo água na rua, vendendo bebidas, vendendo algum tipo de alimento, prestando algum serviço informal. Agora, vamos analisar o que que nós aprendemos na aula de hoje. Olha só. As indústrias transformam matéria-prima em produtos industrializados. Ela recebe, por exemplo, a matéria-prima que é retirada lá da natureza e transforma no produto que chegam nas nossas residências. O comércio é a compra e venda de mercadorias e acontece em vários espaços da cidade, como shopping centers, restaurantes, farmácias e feiras livres. As atividades de diversos profissionais, como professores, médicos, advogados, são chamadas de prestação de serviços e estão no setor terciário da economia. E o crescimento das cidades, eles acabam gerando alguns problemas urbanos, como a dificuldade de moradia e a dificuldade de conseguir trabalho formal. Agora que nós aprendemos bastante na nossa aula, eu vou te convidar a fazer uma atividade. Acesse esse link que está aparecendo na sua tela, vai abrir uma nova página e você vai clicar em acessar, tá? Você vai aprender brincando e se divertindo. Por hoje é isso, turma. Até o nosso próximo encontro. Tchau!